Voa 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 pensamento Traz de volta os momentos Que não me esqueço jamais Felicidade me deixou e foi embora O que faço agora? A saudade não tem fim Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Voa Voa Pensamento voa Quero curtir numa boa Esquecer aquele adeus Voa Voa Pensamento voa Deixa eu sorrindo à toa Pelo menos nos sonhos meus Felicidade me deixou e foi embora O que faço agora? A saudade não tem fim Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Voa 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 Pensamento voa Voa Quero curtir numa boa Esquecer aquele adeus Voa Voa Pensamento voa Voa Deixa eu sorrindo à toa Pelo menos nos sonhos meus Voa Voa Não se esqueça de curtir Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Vamos ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau